Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Essa é a hora, uma das horas preferidas do nosso dia, é quando a gente faz a ponte aérea BH Capital Federal e vai até a redação de O Tempo em Brasília conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, João Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez falar com vocês. Muito boa tarde, Ricardo. Você conseguiu descansar porque ontem foi uma batalha dura. Dormiu, Ricardo? Olha, ainda não, viu? Ainda assim, dormi um pouquinho, mas descansar eu acho que só quando eu saí daqui hoje, né? Ontem eu estava até bastante tarde aqui com os resultados da eleição e pela manhã também já fazendo algumas análises, mas logo, logo acaba o expediente de hoje. Minha última tarefa hoje é aqui essa participação no alerta para depois dar uma descansada. Faz sentido aí, descanso merecido. Parabéns aí a toda a equipe de Brasília, viu, Ricardo? Ontem, ao longo de todo o dia, teve até ouvinte comentando, vendo a carinha do Levi Guimarães, da Fernanda, da Luciene, todo mundo falando assim, esses que são os repórteres de Brasília, inclusive nós aqui na redação da Sempre Editora. Então, a equipe aí também trabalhou bastante na Capital Federal. Ricardo, vamos sem demora então, porque a gente tem muito assunto a tratar hoje. E olha só, o que esperar desse segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Eu começo perguntando pelo Lula, porque ele precisa mostrar muito para conseguir vencer essa eleição, né? Até o momento a gente não tem um plano de governo claro. Será que ele vai se manter aí mais direcionado à esquerda ou vai para o centro? O que você avalia aí sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT? Ah, não tem muito jeito, né, Léo? Ele tem que puxar para o centro o máximo possível. A Glaze Hoffman, inclusive, presidente do PT, já fez acenos hoje à Soraya Tronique, à Simone Tebet, ao Ciro Gomes, porque eles estão buscando o apoio desses candidatos, né? Inclusive, pode virar um dos primeiros apoios vir hoje, porque não tem outra alternativa para conseguir cativar os eleitores dessa terceira via. É preciso lembrar que esses eleitores da terceira via, eles já não quiseram Lula no primeiro turno. Então, assim, o projeto apresentado até agora por Lula não serve para eles, né? Como também o de Bolsonaro não serve. Então, você precisa apresentar algo diferente para poder atrair esses eleitores. O caso específico do Lula, ele tem uma vantagem que é a seguinte. Como ele tem 98,43% das intenções de voto, ele tem uma tarefa que é manter esse eleitorado e ele não precisa nem convencer os do Ciro, Soraya e Simone. Ele só precisa que eles não votem no Bolsonaro. Eles não forem votar, se eles votarem nulo, isso já é suficiente para ele chegar aos 52 válidos, né? Para ele chegar à maioria. Porque o Bolsonaro precisa de todos esses outros para conseguir reagir. Agora, quatro semanas de campanha, ele pode perder alguns apoios. Então, talvez ele precise desses outros com mais volume para poder compensar alguns que ele vai perder nessas quatro semanas em que o presidente é o dono da caneta, né? É, e assim, a gente vai ver uma disputa muito grande e tem que manter os ânimos dos apoiadores em todo o Brasil vivos, né? Esses ânimos não podem arrefecer nesse momento, principalmente o Nordeste. A gente sabe que o eleitor que foi no primeiro turno não viu aí uma vitória mais de imediata, pode desistir de votar no segundo turno. Então, assim, a luta do PT para manter viva aí as chances de vitória não vai ser fácil. Não vai. A gente viu, inclusive, os apoiadores que estavam atrás de Lula, né? Os partidários com uma cara realmente de derrota ontem durante o discurso dele. Eles tentavam sorrir, mas não conseguiam. O que é curioso, né? Porque faltou para ele 1,6, né? Menos de 1,6 para poder ganhar no primeiro turno. Em qualquer outra situação era para estar bastante feliz com a possibilidade de ter uma eleição quase ganha, né? Mas como as pesquisas davam muito mais do que isso, isso fez com que houvesse esse desânimo. Mas eu percebo esse desânimo dos dois lados, viu, Léo? O próprio presidente Bolsonaro, achei ontem que ele estava bastante abatido, falando também de mudanças de estratégia e tal. E eu tenho percebido isso nos eleitores bolsonaristas, que estavam muito convictos de quem venceriam. Eles não acreditavam nas pesquisas também, mas achavam que o Bolsonaro estaria na frente. E principalmente porque a campanha começou, a apuração começou com o Bolsonaro na frente, eles ficaram muito frustrados também. Mas claro que para quem estava com uma vantagem tão maior nas pesquisas, os petistas têm uma tarefa dobrada para tentar manter o ânimo em alta aí nesse segundo turno. É, sobre o Bolsonaro, Ricardo, ontem assistindo assim mais atentamente ao discurso dele, né? Conversando com apoiadores e também até com o QG da campanha, eu senti que ele realmente tinha certeza de que as pesquisas que apontavam uma possibilidade de vitória dele no primeiro turno é que estavam certas, né? Porque ele falava isso com muita certeza de que iria ganhar no primeiro turno, apesar de que a gente tinha pesquisas dizendo totalmente ao contrário. Mas ontem, ele... Na hora que ele estava com aquela fala mansa, tranquila, no discurso pós-eleição, e dizendo até que reconhece que a população tem desejo de mudança e que ele vai trabalhar para isso, eu converso para você que eu fiquei muito surpreendido, viu? Até um momento ali em que um repórter grita para ele, ele fala, não grita. O Bolsonaro pedindo para ninguém gritar, assim, achei que foi um outro fato inédito também. É, não, com certeza, um discurso mais ponderado, né? Para não assustar esse eleitor mais ao centro, para tentar se mostrar uma pessoa mais equilibrada, porque no segundo turno isso é fundamental para ele conseguir esses votos, sobretudo os votos da Simone Tebet, né? Que teve uma postura mais ponderada ao longo da campanha eleitoral. E ele, inclusive, driblou também os ataques às urnas, né? Não falou dos ataques às urnas, os bolsonaristas estão mais ou menos convictos de que as urnas eletrônicas não foram fraudadas, nem nada do tipo, e agora eles focam mais na crítica aos institutos de pesquisa. Mas você lembrou muito bem essa parte em que ele fala sobre o desejo de mudança das pessoas, ele disse, ah, algumas pessoas acham que na economia realmente as coisas pioraram, nós precisamos conversar com essas pessoas durante essas quatro semanas e provavelmente por causa disso o governo vai tomar outras ações para tentar melhorar a sua popularidade nesse aspecto econômico. Hoje, inclusive, já a Caixa anunciou um dia depois do segundo turno a antecipação de pagamentos do Auxílio Brasil para que possa terminar, começar a pagar agora no dia 8 e terminar no dia 25, ou seja, antes do segundo turno. Agora, falando sobre pesquisas eleitorais, Ricardo, claramente alguns levantamentos não foram verificados aí pelas pesquisas, né? A gente teve inconsistência tanto no Rio de Janeiro, onde o Cláudio Castro acabou ganhando em primeiro turno, e isso não tinha sido identificado, e com uma vantagem ampla também de Bolsonaro sobre Lula no Rio de Janeiro, São Paulo também uma ultrapassagem aí de Tarcísio em frente à Haddad. A gente teve no Rio Grande do Sul que Eduardo Leite quase ficou fora da disputa de segundo turno, Eduardo Leite do PSDB, né? Para o Nix Lonezone. Ou seja, o que aconteceram com as pesquisas? O que você avalia que precisa se mudar? Bom, vamos lá. Primeiro, as pesquisas nacionais, elas acertaram o percentual de Lula próximo ou na margem de erro, porque a maior parte das pesquisas botava ali entre 48 e 50, ele ficou com 48,4, mas não captaram o bom desempenho de Bolsonaro, né? Aí há duas probabilidades, aliás, acho que três probabilidades, né? A primeira é de que as amostras estão inadequadas para apresentar o que é a população brasileira, sobretudo do IPEC, do Datafolha, que tem um percentual de pessoas com até dois salários mínimos de renda maior do que outros institutos. Outros institutos que chegaram mais perto do resultado. Se for isso, eles têm que fazer essa correção, né? Porque a PNAD apresenta um índice de pessoas com até dois salários mínimos menor do que as do Datafolha e do IPEC. E aí eles teriam que ter a humildade de analisar essa situação para melhorar as suas amostras no segundo turno já. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é de que a abstenção pesou muito a favor de Bolsonaro, porque pode ser que os eleitores de Lula, em sua maioria mais pobres, não tenham ido, porque, de fato, a abstenção entre os mais pobres é maior, e de que o eleitor da terceira via não foi por falta de entusiasmo com seus candidatos, já que eles estavam mal. Porque o que a gente viu foi uma terceira via menor do que apareceu nas pesquisas e um Bolsonaro maior. O Lula ficou mais ou menos no mesmo lugar, mas o Bolsonaro teve uma melhora em relação a essa piora da terceira via. Essa é a segunda hipótese. E a terceira hipótese é de que já houve migração de voto útil do outro lado. Pessoas que se irritaram com a pressão do PT para que votassem em Lula e decidiram votar já em Bolsonaro para tentar equilibrar a situação. Se for essa terceira hipótese, é pior para ele, melhor para Lula, obviamente. Mas essa, eu diria que é a hipótese menos provável no momento. Agora, eu chamo a atenção. Em 2018, as pesquisas erraram no primeiro turno. Elas não captaram o crescimento de Bolsonaro. Elas captavam o crescimento, mas não o tamanho dele. E depois acertaram na mosca no segundo. Eu não sei se esse ano vai acontecer de novo a mesma coisa, né? Se vão errar no primeiro para acertar na mosca no segundo. É, a gente tem dois métodos aí de coleta, né? Mais usuais, né? Que é por telefone ou presencialmente. O nosso operador, o Fernando Viola... É três, né? Tem mais um? É, tem porque a do Atlas, que inclusive foi a que mais acertou e a que mais tem acertado no mundo, é uma coleta randômica pela internet. São convites pela internet em que são depois corrigidas as desproporções de acordo com renda, com idade. Eles vão ajustando isso para no final ter uma amostra que seja exata da população. Eles têm usado isso, só eles usam assim, desde os grandes institutos. Por enquanto, eles estão acertando, embora há muita controvérsia sobre esse método. É, eu confesso para você que eu nem conhecia, viu, Ricardo? Obrigado aí por acrescentar. Mas aí o operador Fernando Viola diz o seguinte, que quando alguém que é muito bolsonarista não responde nem Datafolha e nem IPEC, porque eles não acreditam nas pesquisas e não querem participar. Outra coisa é o Datafolha e o IPEC não conseguem entrar nos condomínios quando faz pesquisa presencial, porque não tem essa autorização. Então, uma classe ali da população já foi excluída. Por telefone, boa parte da população não recebe ligação por telefone. Não atende, exatamente. Tem gente que não tem nem telefone. É, justamente. Então, são muitas arestas que precisam ser aparadas, novos métodos serem criados para realmente representar o que a população deseja. Agora, o Datatempo acertou bastante, né, Ricardo? Isso a gente não pode deixar de destacar. Exatamente. Minas Gerais acertou, enchei a votação do Lula, acertou a votação do Cleitinho, teve próximo da votação do Zema. A do Bolsonaro também, na margem de erro, podia chegar a 41, ele teve 43, que não ficou muito longe também. Então, mostrou essa tendência e mostrou uma proximidade. As pesquisas em geral, Léo, às vezes as pessoas também falam, ah, poxa, a gente diz, né, a pesquisa errou, né, mas pesquisa feita na véspera, se a gente tem um volume ainda grande de indeciso, se a gente tem essa pressão por voto útil, se a gente tem esse debate sobre abstenção, não necessariamente ela vai ficar igual mesmo. Ela serve como um parâmetro, um parâmetro que muitas vezes é utilizado até mesmo para esse voto útil, até questionamentos sobre o quanto os institutos de pesquisa não interferem no resultado, né, que se as pessoas não soubessem nada sobre a eleição, talvez os votos fossem completamente diferentes do que a gente tem, né. É isso. E sobre a nova configuração do Congresso Nacional, você tem alguns destaques aí do Senado, da Câmara Federal no Senado, que surpreendeu, porque muitos apoiadores do Bolsonaro, que não tinham base política nenhuma, foram eleitos, né. Isso. O Senado, Léo, tem uma característica, que é o seguinte, né, são... Numa eleição elege dois terços do Senado, na outra elege um terço. Então, houve uma mudança muito grande no Senado em 2018, com os dois terços que foram eleitos, mas ele não teve 100% de renovação naquela época. Então, a gente teve uma Câmara que ficou mais conservadora em 2018, e o Senado que não ficou 100% conservador, mais conservador justamente por conta dessa falta de renovação de um terço. E aí a gente tinha uma situação em que as coisas eram aprovadas na Câmara, mas não passavam no Senado. Agora, esse um terço, que não foi modificado em 2018, foi modificado, e foi justamente o que aconteceu. Ele também se transformou num Senado mais conservador e ficou mais parecido com a Câmara, né. A base do presidente, os partidos ligados ao presidente, ganharam seis, ganharam cinco senadores. Foi de 19 para 24. Mas a oposição também ganhou. Foi de 12 para 13. Ganhou menos, mas também ganhou. Quem desapareceu quase no Senado foi o grupo dos outros partidos, né. Aqueles que estão no meio do caminho e que perderam seis deputados. Eles ainda representam um percentual muito grande do Senado, mas eles se enfraqueceram. O PSDB perdeu dois, né. O MDB perdeu três. Isso, se não fosse o União Brasil ter ganhado alguns, o centro teria sofrido ainda mais no Senado. Agora, na Câmara, houve uma interpretação de que temos uma Câmara muito mais conservadora e muito mais bolsonarista do que nos outros anos, mas eu estava olhando que não é exatamente assim. Tem uma diferença, sim, mas ela não é tão grande. A base, e aí base eu estou considerando PP, PL, Republicanos, o PSC, o Patriota, o PTB e o Novo, que vota com o governo, apesar de não ser bolsonarista, né. Eles tinham 194 deputados e agora tem 202, ou seja, eles só ganharam oito deputados, enquanto a oposição perdeu cinco. Então, foi uma diferença? Foi. Uma diferença se somar os oito que eles ganharam com os cinco que a oposição perdeu, foram 13 cadeiras modificadas em 513, né. Não é tão grande assim. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o PL ganhou 31 cadeiras, mas ele tirou cadeiras, sobretudo, de partidos que são da base também, por causa do número, né, 22, a pessoa botou de fora a fora, e aí os candidatos do PL levaram vantagem em relação a, por exemplo, os do PP, que perdeu 11 parlamentares. E a mesma coisa aconteceu no PT. A federação do PT ganhou três deputados, mesmo num momento difícil para a oposição, enquanto o PSB, por exemplo, que não estava na federação, mas apanhava o Lula, perdeu 10 parlamentares. É a legenda e a polarização fazendo com que o Congresso seja mais ideológico, mais afastado, e isso, claro, que atrapalha no diálogo entre as legendas, né. É isso. Ricardo, agora para a gente poder passar rapidinho sobre outros temas, porque o nosso horário também já está avançando, mas são coisas importantes que os nossos ouvintes gostam de saber. O Bontobó Cristiano está até comentando aqui que ele fica muito decepcionado com um candidato que já está no quarto mandato e aparece só de quatro em quatro anos, depois a gente nem ouve dizer, mas é uma renovação que realmente precisa ser feita. Como que candidatos como esse são reeleitos, né? Citando, por exemplo, Aécio Neves e já pegando esse gancho do PSDB, o PSDB a gente não pode falar que acabou, mas quase que reduziu a pó aí, perdendo São Paulo, corre o risco agora de perder Rio Grande do Sul, ou seja, o PSDB pode terminar essa eleição sem nenhum governador e quase que sem nenhum político de expressão, além de Aécio Neves, né, Ricardo? É, a gente não pode dizer que acabou, mas a gente pode quase cravar que vai acabar, viu, Léo, no médio prazo, porque foi a segunda eleição seguida que o partido se enfraqueceu, ele perdeu a máquina de São Paulo, que era muito importante, perdeu muitos parlamentares, se a gente olha na Câmara aqui, ó, tem o número do PSDB, e a Cidadania caiu de 29 para 18, né, perdeu 11 parlamentares para uma bancada que já não era muito grande, então é muita coisa, além de ter perdido dois senadores, né, mas ele ainda tem chance no Rio Grande do Sul, sim, porque o Onix contra o... O Eduardo. Eduardo Leite, apesar do Eduardo Leite estar em segundo, a votação petista tende a ir para o Eduardo Leite, né, então ele tem chance de virar nesse segundo turno, é possível ao Eduardo Leite uma virada, e a Raquel Lira também tem chance lá em Pernambuco, apesar dela ter ficado em segundo, ela ficou muito próxima da Marília, e é uma situação para a Marília muito difícil no segundo turno, porque a Raquel perdeu o marido, né, no dia da eleição, né, morreu de infarto, e acho que ela nem foi votar, né, a candidata. E é uma situação muito difícil, né, Léo, como é que a Marília vai fazer uma campanha criticando, por exemplo, a Raquel no momento de tanta fragilidade da família, dela, com a perda do marido, né, fica numa campanha difícil para a Marília, então eu acho que a Raquel tem chances, infelizmente, claro, numa tragédia que é terrível para a família, ela tem chance de ser eleita a governadora, mas é muito pouco para o PSDB diante do que já teve no país e do tamanho que já teve, né. É verdade, eu não sei quem perdeu mais, se foi o PSDB ou se foi o Ciro Gomes, porque ele, ele não só terminou em quarto lugar, como também perdeu o controle ali de anos lá no Ceará, né, por uma bobagem dele em querer rejeitar o PT lá no Ceará, o PT acabou levando em primeiro turno contra ele. É, acho que pesou muita mágoa, né, ao longo da campanha e, assim, uma total desarticulação, não conseguiu fazer alianças, ao longo da campanha não escolheu uma linha única, houve um desespero muito grande de tentar reagir, ser uma terceira via, então, uma hora ele puxava para a direita, outra hora ele puxava para a esquerda e o eleitor não gostou disso. Quando chegou a história do voto útil, o eleitor sumiu das mãos do Ciro Gomes e ele ficou atrás, inclusive, da Simone, que teve uma campanha mais coerente, uma linha mais direta. E, principalmente, essa derrota no Ceará é muito dura para o Ciro, é tão dura que ele tinha uma postura de dizer que no segundo turno ele não ia estar com ninguém e ele, eu acho que sentiu tanto essa derrota que ele depois deu uma declaração dizendo, olha, eu preciso de um tempo para pensar, umas horas, para eu tomar uma decisão, ver o que eu vou fazer, ou seja, deixou um caminho aberto às vezes para, eventualmente, até voltar a apoiar os petistas, apesar de todos os pesares que ele teve na campanha. É, eu vejo o caso do Ciro muito assim, perdeu a identidade, ele ficou com uma falta de identidade, muito parecida com o Rodrigo Garcia do PSDB em São Paulo. Lá em São Paulo, o Rodrigo Garcia não quis a Tébit, que estava com o PSDB, a Mara Gabrile, vice da Tébit, é do PSDB, ele não quis a Tébit, ele não quis Bolsonaro, ele não quis Lula, não quis ninguém, achou que sozinho ele dava conta de vencer em São Paulo. E o Ciro, mais ou menos, fez essa mesma escolha, rejeitou a esquerda, rejeitou o centro e acabou que ele ficou muito ali, sem identidade, acho que é por isso que os dois perderam. Ricardo, e Simone Tébit talvez seja a grande vencedora desse primeiro turno, né? Você falou aí do discurso dela coerente, ela saiu fortalecida, uma mulher que era desconhecida da maioria da população e ela sai fortalecida, né? É, sai fortalecida, embora o percentual seja pequeno, né? Mas numa eleição polarizada, 4% é pouco, perto do tamanho de PSDB, MDB, cidadania, mas só dela ter conseguido vencer essa segunda, essa segunda corrida, né? A gente tinha uma dos dois primeiros e outra dos outros e ela conseguiu vencer contra alguém que já tinha disputado várias eleições, eu acho que foi relevante para ela. e ela se colocou de uma forma muito boa nos debates, de uma forma muito firme, né? Há uma expectativa que ela apoie Lula, né? Eles estão, inclusive, reunidos agora à tarde, MDB e Simone Tébit para tentar definir o que vai acontecer, mas é muito provável que ela faça um apoio a Lula porque ela considera Bolsonaro a pior opção, né? Na avaliação dela. E fala-se até da hipótese dela assumir um ministério, né? Ela, durante o primeiro turno, negou, falou que não é assim e tal, mas considerando que ela saiu de uma eleição com algum capital político e que ela não vai ter cargo nenhum agora porque acabou a eleição dela no Senado, talvez valha a pena para ela, para poder manter-se a atividade, manter-se em vogue e não acontecer como aconteceu, por exemplo, com a Marina Silva que já saiu bem de eleições, mas desapareceu. Às vezes as pessoas falam ah, só aparece de quatro em quatro anos, mas é porque a imprensa também, só procura essas pessoas na época da eleição, né? Porque elas não estão em cargo, elas não têm, não têm no dia a dia muito o que falar, né? Ricardo, algum outro destaque que você gostaria de trazer aqui para esse nosso papo? Não, eu acho assim, é importante falar que a Lava Jato conseguiu vencer a sua pequena briga que era de conseguir três eleitos, né? Reus Ângela Moro, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, isso é um ponto positivo para eles. Ah, o pessoal e a rede que cresceram, valeu a pena para eles juntar-se, né? Por causa, sobretudo, de São Paulo com o Boulos e a Marina que puxaram muitos votos. O Nicolas, em Minas Gerais com uma votação absurdamente grande, impressionante, porque mesmo os aliados falavam em 500 mil votos, os mais otimistas, os pessimistas falavam em 300 mil, mas durante a semana a gente viu muito acesso nas páginas dele aqui no jornal, a gente estava vendo as pessoas procurando o número e já dava para ver que ele ia ter muito voto, mas ninguém imaginou que ele ia chegar nessa votação de quase um milhão e meio de votos. Então, também é importante e eu acho que no geral é um bom resumo, viu, Léo, dessa eleição, pelo menos num primeiro momento, vamos ver o que acontece daqui para frente. É isso, nós estamos terminando aqui a nossa coluna política em análise no Alerta, mas é só comentar também rapidamente das traições, Ricardo, porque, olha, me surpreendeu muito essa campanha do Sérgio Moro, ele que, num primeiro momento, há dois anos, se não me engano, rejeitou o Jair Bolsonaro, saiu daquela maneira do Ministério da Justiça acusando o presidente da República de interferência na Polícia Federal, dizendo que rejeitava Bolsonaro completamente e tinha um grande aliado que era o senador Álvaro Dias, do Podemos, que acolheu ele no partido, queria lançá-lo como candidato à presidência. Para, durante a campanha, Moro dizer que Álvaro Dias tinha feito uma aliança diabólica, voltou a se identificar com o bolsonarismo pensando em ganhar essas eleições e ganhou. Impressionante como que a pessoa muda completamente o personagem que ela está fazendo. É, mas você sabe que é engraçado porque ele fez essa guinada de volta ao bolsonarismo para tentar ganhar, mas não parece que os votos bolsonaristas foram, assim, em peso para ele, porque o segundo colocado foi justamente o candidato de Bolsonaro, né? O Álvaro Dias é que perdeu o fôlego, então eu acho que ele tirou votos diretamente do Álvaro Dias mesmo que também tinha uma linha de defesa da Lava Jato, então talvez as pessoas tenham olhado e escolhido o Moro como uma opção nova também, já que o Álvaro Dias já estava há tanto tempo, mas o eleitor normalmente ele não perdoa essas traições, né? No geral ele não perdoa, basta ver a situação da Joyce Hasselman lá em São Paulo, saiu de mais de um milhão de votos para 13 mil votos nessa eleição, não foi eleita e quase todo mundo que abandonou o bolsonarismo se deu mal, né? O Mandetta perdeu também e vários outros que tentaram eleições depois de abandonar o bolsonarismo não se deram bem. Geralmente quem mantém uma linha e vai nela até o final por mais difícil que esteja a situação acaba se dando melhor. O PT é um bom exemplo disso, estava arrasado em 2018 mas não mudou sua linha, não tratou de mudar de nome, de tentar reconstruir sua história de nada, fazer aliança com ninguém, manteve uma linha de defesa total do seu legado e agora está aí com 48% dos votos válidos no primeiro turno mostrando que a defesa toda aquela coisa de Lula livre e tal, que todo mundo achava um erro muita gente achava um erro na época do ponto de vista político acabou sendo suficiente para o PT voltar a ter força, né? Não é nada, não é nada o PT em todas as eleições desde a redemocratização está lá de alguma maneira no segundo turno ou em segundo lugar quando não foi o segundo turno porque perdeu no primeiro. É, é o chamado marketing político que pega mesmo na população Último comentário para terminar mas você deu esse exemplo aí do Lula livre eu me lembrei muito da época da Dilma do golpe, né? Temer golpista foi golpe, foi golpe por mais que a gente explique que teve todo aquele processo em relação ao Supremo Tribunal Federal que foi com a aprovação e a chancela dos ministros mas essa questão do golpe foi tão forte que isso pegou também minha população. Mas agora não vai ter mais no segundo turno porque vai ter que ter o apoio do MDB, né? Então vai ter que parar um pouco com esse assunto para poder conseguir o apoio dos caciques MDBistas que ainda faltam, né? Verdade uma das grandes mágoas de Temer em não apoiar o Lula no primeiro turno foi porque nenhum petista reconheceu que não foi golpe teve muito isso também Ricardo Corrêa de Torchefe de O Tempo em Brasília muito obrigado coluna mais extensa hoje mas o tema pedia a gente vai conversando ao longo da semana um abraço eu que agradeço um abraço para você Léo e a todos os ouvintes